O Ministério da Saúde lança a segunda etapa da campanha contra a paralisia infantil. No próximo sábado, 115 mil postos de vacinação vão atender as crianças. O programa vai oferecer melhores condições para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E você vai ver também. Planos de saúde passam a oferecer 60 novos procedimentos sem custo para o consumidor, entre eles cirurgias e exames com uso de câmeras de vídeo. A alimentação do acompanhante passará a ser paga pelos planos de saúde. Este é um dos itens incluídos pela Agência Nacional de Saúde na cobertura mínima obrigatória aos convênios. O presidente do Banco Central afirma que o combate à inflação também contribui para a justiça fiscal. Em relação às perspectivas para o ano, é de uma inflação girando na faixa de 0,38% ao mês. Seria compatível com o centro da meta de 4,5%. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. Os planos de saúde vão oferecer 60 novos procedimentos sem custo para o consumidor, entre eles cirurgias e exames com uso de câmeras de vídeo. A determinação é da Agência Nacional de Saúde. Há nove meses, Isadora nasceu. O pai, Tony, foi acompanhante da esposa no hospital por três dias. Ele conta que foi surpreendido porque o plano de saúde não cobria as despesas de refeições do acompanhante na maternidade. Tive necessidade de contratar o serviço no hospital porque me facilitava. E é claro que isso é um custo adicional para a gente. E como a gente já paga o plano de saúde, eu acho que isso já deveria ter sido incluído nos benefícios que o plano de saúde oferece para a gente. A alimentação do acompanhante passará a ser paga pelos planos de saúde. Este é um dos itens incluídos pela Agência Nacional de Saúde na cobertura mínima obrigatória aos convênios. A resolução inclui também exames mais modernos e até cirurgias com uso de tecnologias avançadas. Entre elas, a utilização de câmeras de vídeo em procedimentos como cirurgias de redução de estômago, retirada da próstata e ainda exame para detectar doenças do coração. Para os diabéticos, foi ampliado de 12 para 18 o número de consultas com o nutricionista. Ao todo, são 60 novos itens que passam a valer a partir de janeiro do ano que vem. Para Tony Medeiros, a cobertura mais ampla ajuda na relação entre cliente e planos de saúde. Afinal de contas, a mensalidade não é uma mensalidade barata. Eu acho que isso é uma vantagem que a gente conseguiu que o governo desse para a gente. A justiça fiscal foi discutida hoje durante um seminário internacional promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O encontro é importante para debater questões como a qualidade dos gastos públicos e a diminuição e isenção dos impostos. A reportagem é de Carla Wattier. Você sabe o que é justiça fiscal? Não. Tem ideia? Eu sei que é alguma coisa relacionada com dinheiro, né? O que é, eu não sei. É algum tribunal que vai julgar a fiscalização que é feita? Você sabe o que é justiça fiscal? Justiça fiscal é a melhor distribuição na cobrança dos impostos. No Brasil, a justiça fiscal não é alcançada em parte por causa dos tributos indiretos, aqueles que incidem sobre o consumo. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, por exemplo, a fazer uma compra da cesta básica no supermercado, vai pagar o mesmo valor que um cidadão com renda mais elevada. A justiça fiscal mudaria um pouco esse padrão de tributação. Por exemplo, isentaria os produtos da cesta básica de tributação. De tal forma que essa isenção é muito mais atrativa e tem um impacto muito mais importante para os pobres do que para os ricos. Então você poderia ter políticas que fariam com que a aplicação da tributação fosse progressiva. Ou seja, os ricos pagam mais impostos nos produtos, mais impostos principalmente na renda e mais impostos em atividades produtivas e financeiras. O assunto foi discutido nesse seminário em Brasília. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, explicou que o combate à inflação também contribui para a justiça fiscal. Por isso, o governo tem atacado firme essa questão. Em relação às perspectivas para o ano, não é o Banco Central que está falando nesse momento, mas as expectativas que nós recolhemos do mercado é de uma inflação girando média mensal no segundo semestre desse ano, ou seja, de julho a dezembro, girando na faixa de 0,38% ao mês, seria compatível com o centro da meta de 4,5%. A partir de setembro, uma redução significativa da inflação no Brasil. Alexandre Tombini também falou sobre a crise financeira internacional e reconheceu que o mundo vai crescer menos, mas que o Brasil se preparou para esse atual cenário, que ele classificou como desafiador. Nós tomamos várias medidas, além de todos aqueles colchões que temos hoje para atuar, caso o cenário se agrave, a economia vai bem, está crescendo, houve uma desaceleração em relação a 2010, a inflação está voltando para a meta. Estamos caminhando na direção correta, restabelecendo o equilíbrio no que diz respeito à inflação e com a economia brasileira crescendo. Para o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, esse é o momento para definir que justiça fiscal se quer para o Brasil. Nós precisamos ter justiça fiscal na receita, justiça fiscal na despesa, para que nós possamos efetivamente destinar o dinheiro público para o fortalecimento do país e para a consolidação de uma sociedade justa, uma sociedade democrática e que garanta qualidade de vida a todos. A presidenta Dilma Rousseff participa agora à noite de mais um Encontro Nacional da Indústria da Construção. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo na reunião e tem as informações. Mastelari, boa noite. Boa noite, Debra. O 83º Encontro Nacional da Indústria da Construção começa hoje aqui em São Paulo e vai até o dia 12, sexta-feira. A presidenta Dilma Rousseff abre esse encontro, que é um dos mais importantes do setor. O tema é nova era da construção, cidadania e qualidade de vida. Vão ser discutidas questões como a inovação e sustentabilidade ambiental, fontes de recursos e a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que junto com outras obras do PAC nos últimos 18 meses vem dinamizando a indústria da construção. Esse encontro deve ser assinado um protocolo de intenção para a implantação de um parque de inovação e sustentabilidade do ambiente construído, o PISAC, em Brasília. O PISAC é uma parceria da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a Universidade de Brasília e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Depois da abertura desse encontro aqui em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff viaja direto para o Ceará, onde cumpre uma extensa agenda durante esta quinta-feira. Débora. O acesso à terra, à produção de alimentos em áreas urbanas e alimentação adequada e saudável são alguns dos temas em debate no Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O seminário é uma das etapas preparatórias da quarta Conferência Nacional sobre o Assunto. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. O encontro é promovido pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Começou hoje e vai até sexta-feira aqui em Brasília. Sobre o assunto, eu converso com Edno Brito, conselheiro do Conceia. Eu gostaria que o senhor explicasse como esse encontro ajuda na preparação da Conferência Nacional que vai ser realizada em novembro. Boa noite, boa noite aos telespectadores. Esse encontro temático de segurança alimentar no contexto do desenvolvimento urbano, da política de desenvolvimento urbano, ela vai ajudar na Conferência Nacional que vai acontecer em novembro no sentido de estar aprofundando um tema novo, que é a questão da segurança alimentar no contexto do desenvolvimento urbano e aprofundando esse tema, discutindo várias questões com relação à agricultura urbana, com relação à questão do planejamento da cidade, planos diretores e outras questões relacionadas ao tema. Que devido à amplitude do debate em torno da segurança alimentar e nutricional não vai ser possível discutir tudo na conferência. Então, esse encontro vai produzir um documento, um documento político, vai produzir um documento específico com as proposições na ótica dos diversos setores que estão participando do encontro. E quem pode participar? Bom, na realidade o encontro já está acontecendo, né? Nós temos a participação da sociedade civil, dos movimentos sem teto, do Fórum Nacional de Reforma Urbana, do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar Nacional, dos moradores de rua, dos catadores de materiais reciclados, além dos órgãos públicos estadual, federal, MDS, Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros órgãos, além dos conselhos de políticas públicas, o próprio Conceia, o Conselho das Cidades, o Conama, né? E outros conselhos que estão lá discutindo as especificidades relacionadas à articulação das políticas para o desenvolvimento urbano e a segurança alimentar. E de que maneira o resultado desse encontro pode mudar em relação a novas políticas públicas? De que maneira isso pode ser feito? Na realidade, o Brasil avançou nos últimos anos bastante no tema de segurança alimentar e desenvolvimento urbano. Porém, a proposta do encontro agora é como a gente faz uma integração, né? Constrói uma agenda conjunta entre a reforma urbana, digamos assim, e a segurança alimentar e busca a conectividade no sentido de encontrarmos os caminhos para a qualificação da política pública de desenvolvimento urbano, de habitação, de saneamento ambiental, da disponibilidade de água, da massificação do acesso à água da população, porque o Conceia trabalha a água como alimento, né? E nessa perspectiva o encontro vai estar sinalizando, sobretudo, a sua relação no aspecto ambiental também, no espaço urbano, no aspecto ambiental. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o encontro no site do Conceia. Débora. Obrigada, Priscila. O Ministério da Saúde lançou a segunda etapa da campanha contra a paralisia infantil. O Brasil não registra nenhum caso da doença desde 1989. E para continuar a prevenção, a vacina é fundamental. Somando as duas etapas, 14 milhões de crianças devem ser vacinadas. No mesmo dia, crianças de 18 estados e do Distrito Federal também serão imunizadas contra o sarampo. Crianças de até 5 anos já têm um compromisso marcado no próximo sábado. Tomar a vacina contra a paralisia infantil. No mesmo dia, as crianças entre 1 e 7 anos incompletos também serão imunizadas contra o sarampo em 18 estados e no Distrito Federal. Com o slogan, siga o Zé Gotinha mais uma vez, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A meta é imunizar pelo menos 95% das crianças brasileiras. Esse percentual já foi atingido na primeira etapa, que aconteceu em junho. Para as nossas crianças estarem protegidas, é fundamental a segunda etapa, poder tomar a segunda dose da vacina. Quem tomou a primeira tem que tomar a segunda. Quem não tomou a primeira por algum motivo, tem que aproveitar agora a campanha no sábado para tomar a segunda dose. A vacinação contra a poliomielite, no sábado nós teremos o dia D da vacinação, mas as unidades de saúde estão abertas para receber as crianças para completar a caderneta de vacinação. No próximo sábado, vão ser montados 115 mil postos de vacinação em todo o país e cerca de 350 mil pessoas devem trabalhar na campanha. A imunização contra o sarampo continua até o dia 16 de setembro. É bom lembrar que o responsável deve levar a caderneta de vacinação da criança para ser registrada. A Operação Arapongas, uma ação integrada da Polícia Federal e do Ibama, resultou na prisão de seis pessoas nesta quarta-feira. A ação mobilizou 150 policiais federais e 106 fiscais do Ibama em sete estados para acabar com uma quadrilha especializada em vender ilegalmente animais silvestres pela internet. A quadrilha recebia encomendas através de um site e os animais comercializados vinham de criadouros irregulares ou eram capturados na natureza. Os acusados responderão pelos crimes de tráfico internacional de fauna, tráfico de animais silvestres, biopirataria, entre outros. Segundo o Ibama, para combater essa nova modalidade de crime, vai ser intensificada a fiscalização de sites que comercializam animais. De olho na prevenção de doenças e na promoção de hábitos de vida mais saudáveis, alunos da rede pública de ensino do país são atendidos pelo programa Saúde nas Escolas. Em Brasília, não só os alunos recebem esse cuidado, os professores também. A reportagem é de Priscila Machado. Uma vez por mês, os professores dessa escola recebem orientações sobre saúde. É o projeto Cuidando do Cuidador, que faz parte do Saúde nas Escolas. O tema de hoje é cuidados com a fala. Turma, vamos continuar fazendo o exercício sobre órgãos dos sentidos e fornação, ok? A fala é o principal instrumento de trabalho dos professores. Por isso, os cuidados com a voz são tão importantes. Segundo a Sociedade Brasileira de Otorrinos, 2% dos professores têm problemas de rouquidão. Agravou pela gripe também. Eu tive esse problema em uma escala de 0 a 100, 80% da minha voz foi embora. O professor é um profissional da voz. Ele usa a sua voz para exercer sua profissão. Então, nada mais sério do que cuidar da sua própria voz, que é o seu instrumento de trabalho. Então, esse trabalho visa justamente isso. Você alertar, prevenir problemas com a voz que possa vir do trabalho, em sala de aula, do esforço vocal. O prejuízo do trabalho, da voz do professor e da questão da voz profissional geram custos, afastamento. Então, tem os custos tanto para o governo como para o próprio trabalhador. Já os alunos são acompanhados para ter uma vida mais saudável. Começamos a medir os alunos, pesar, fazer um trabalho mais antropométrico. E a partir daí, começamos a perceber a necessidade de ter uma palestra sobre nutrição, sobre alimentação saudável. E foi a sexualidade, foi surgindo algumas demandas através desse projeto, desse início. Em 2011, a meta do Ministério da Saúde é alcançar 23 milhões de estudantes atendidos pelo saúde nas escolas. Muitas vezes a criança tem um desempenho ruim porque ela tem um problema auditivo, não está escutando o que a professora está falando. Ou ela não consegue enxergar o que está sendo colocado no quadro porque ela tem um problema visual. A gente tem que estar cada vez mais atento para a hipertensão, no caso das crianças, a hipertensão precoce. A gente precisa também estar atento a problemas como a desnutrição. Então, a criança com um peso menor do que ela deveria ter, mas cada vez mais preocupado com o sobrepeso. Mais oportunidades para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. É o que prevê o programa Mulheres Mil, que quer estimular a formação profissional e tecnológica com aumento da escolaridade. Ao vivo, a repórter Angélica Coronel tem as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. O programa deve ser lançado amanhã aqui em Brasília. Ele é uma das ações do Brasil Sem Miséria. Quem vai nos dar os detalhes é a Patrícia Barcelos, que é diretora do Ministério da Educação. Patrícia, boa noite. Como é que o programa vai funcionar na prática? Boa noite. O programa prevê a inclusão, este ano, de 10 mil mulheres de comunidades desfavorecidas, como ele compõe o Brasil Sem Miséria. Estamos trabalhando com mulheres que têm o perfil da extrema pobreza. E vão ser cursos? Como é que vai funcionar na prática? Bom, na prática, o programa prevê o acolhimento dessas mulheres, entendendo que essas mulheres já têm algum espaço produtivo, ou que têm algum arranjo produtivo local que possa ser potencializado. A partir daí, vamos elaborar um plano de ensino específico, que compõe tanto escolarização, quanto a parte de educação profissional e tecnológica, como também a questão do direito da mulher, a questão do meio ambiente e a questão de inclusão digital. E as aulas devem começar ainda este ano? Ainda este ano. Em torno de outubro, já iniciamos as aulas, que primeiro vamos selecionar os centros agora. São 100 novos centros do projeto. Cada centro vai trabalhar com 100 grupos de 100 mulheres. E essas equipes serão capacitadas agora em setembro. Como é que essas mulheres vão ser selecionadas? Quem é o público-alvo do programa? Então, cada centro já vai elencar uma comunidade específica, que nós vamos focar. E é nessa comunidade, que tem esse perfil já de extrema pobreza, que vamos identificar essas mulheres, fazer um trabalho de mobilização, de articulação, de acolhimento. É uma relação, é um programa que não é só do Ministério da Educação. Tem parceiros para poder chegar justamente nessas mulheres que têm esse perfil? Não, certamente. É uma rede de parceria muito grande para fazer o acolhimento. Aqui em Brasília, o Ministério da Secretaria Especial das Mulheres, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E nos locais também, a Secretaria de Educação Estaduais, municipais, porque a gente trabalha com a escolarização, então, com programas de EJA, assistência social. A gente procura elencar parcerias para dar total assistência às mulheres. Agora, esse treinamento já vem acontecendo, já houve pilotos. Como é que eles funcionaram? A ideia é aproveitar cada região, o que cada região tem de bom para formar essas mulheres? Exatamente. Nós, desde 2008, desenvolvemos em 13 subprojetos, norte e nordeste brasileiro, desenvolvendo a partir daí a metodologia, que é acesso, um sistema de acesso, permanência e êxito. E essa metodologia que foi construída, que é o acolhimento, que é reconhecer esses saberes dessas mulheres construídas ao longo da vida, potencializado a partir de um plano de ensino, que nós vamos capacitar aqui em Brasília, no Centro de Referência Mulheres Mil, que faz parte do Instituto Federal de Brasília, os multiplicadores das equipes que vão fazer o trabalho agora em todo o Brasil. Dá um exemplo onde isso já aconteceu e funcionou. Temos exemplos na Paraíba, em Manaus, Rondônia, em Roraima, enfim, vários estados que nós trabalhamos, no Rio Grande do Norte, na Paraíba trabalhamos com marisqueiras, em Roraima fazemos trabalho na área de biojoias, no Piauí trabalhamos com costureiras, então, cada espaço a gente identifica uma vocação regional e a gente potencializa. Então, não é o curso que a instituição tem, é o curso que elas precisam. Certo, as mulheres devem esperar, então elas vão ser selecionadas e contatadas ou quem quiser já pode procurar as secretarias de educação ou os institutos de educação? As informações estão no site do Ministério da Educação, no mec.gov.br, nós temos um espaço que conta a história do Mulheres Mil, dos projetos, tem documentários, entrevistas com as mulheres que já participaram e no momento que nós já organizamos esses núcleos, os institutos já vão procurar as comunidades, mas é importante, as pessoas que estão interessadas podem procurar, podem demandar, essa é uma parceria que nós queremos montar com vários setores da sociedade para realmente dar toda a assistência possível a essas mulheres. Certo, obrigada pelas suas informações, só repetindo o site do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Angélica. E entrou no ar hoje o site da 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. A página eletrônica tem informações das conferências estaduais e municipais, documentos, notícias com conferências de rádio e TV. A 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres vai ser de 12 a 15 de dezembro em Brasília e tem como tema a autonomia e liberdade das mulheres, que vai de encontro com as metas do governo da presidenta Dilma, que tem o desafio de fazer um Brasil sem miséria, sem desigualdade, sem discriminação, nem preconceito. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto